E olha, hoje é dia de finados e é também o dia da saudade para muita gente que perdeu um ente querido. E para lidar com a ausência, há quem consiga dar um novo sentido para a dor da perda, significando o luto. Vamos ver agora na reportagem de Lorena Dias. Quando fala do tio, Sidmar não consegue conter as lágrimas. Você só dá as brincadeiras, sabe? Ele era um cara que, onde ele estava, a alegria era completa. O tio de Sidmar, Mário César, tinha 55 anos quando morreu no dia 21 de junho, devido a problemas no coração. Ele esteve no meu casamento, eu casei há pouco tempo, tenho um ano de casado, ele esteve no meu casamento. Várias fotos eu tenho com ele. E a gente tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com isso da melhor forma possível. E sempre que a família está junto, a gente lembra, a gente chora, mas também a gente dá risada. Porque ele era muito alegre, então não tem como a gente não dar risada das coisas que ele fazia, sabe? Chorar e contar histórias sobre quem já partiu faz parte do processo do luto. Essa psicóloga fala da importância da elaboração da perda. As emoções, elas ficam contidas e tem muitas pessoas que às vezes congelam essas emoções. E a elaboração do luto, uma forma de elaborar esse luto, é você poder descarregar e expressar essas emoções. Para ressignificar a perda de quem se ama, cada pessoa pode reagir de uma forma. Algumas podem transformar a dor em ação, no caso de Sérgio, em ação social, que se transformou nessa instituição, que já atua há 16 anos, aqui em Simões Filho. A ONG de apoio ao combate ao câncer infantil começou após Sérgio perder o filho. Ele percebeu, ao longo do trajeto do estacionamento, uma família, uma mãe com uma criança, sabendo que ele vinha para o mesmo lugar onde nós moramos, ele pendurou na minha camisa, papai, papai, leve meu amiguinho. Eu até não queria, porque eu não queria ter contato com ninguém, mas aquilo foi fundamental para que a gente entendesse que a gente tinha que fazer algo. Atualmente, a ACCI dá assistência a 29 famílias. Além do transporte para o tratamento, oferece ainda outros serviços, mesmo sem a ajuda do poder público. Nós temos apartamentos, temos brinquedoteca, toda uma infraestrutura necessária para fazer esse acolhimento. Mas, além da logística que sempre foi feita, também oferecemos lazer para as crianças, porque é muito importante sair da rotina de dor do tratamento, mesmo que por alguns instantes, isso faz muita diferença. Quem deseja apoiar a instituição, pode entrar em contato através do Instagram, arroba Vivo Feliz, a CCI. É isso, olha, hoje é o dia que a gente tem que, a gente dedica às pessoas que já partiram, por isso que vocês estão vendo essa série de reportagens. A gente acabou de mostrar imagens aí do helicóptero soltando pétalas de rosas no cemitério Jardim da Saudade. Quando eu passei hoje cedo para vir aqui para a TV, ali no Campo Santo, estava uma movimentação muito grande, as pessoas indo, na verdade, prestar as homenagens. Bota a imagem do helicóptero aí, produção, tem como botar mais uma vez essa imagem, que eu achei tão bonita essa homenagem. O helicóptero sobrevoando aí o cemitério Jardim da Saudade e espalhando pétalas de rosas. Uma homenagem aí dos familiares, dos amigos que vão, no dia de hoje, visitar, fazer essa homenagem.